Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo e espero que esteja tudo muito bem com vocês. Vamos lá. Eu observo que muita gente em sites de perguntas fala assim Pô, minha internet é de não sei quantos mega e está entregando X de download. O que eu posso fazer? Eu fiz um dos últimos vídeos que eu falava referente à questão da Anatel ter especificado uma média de 80% Na média do tempo, no período do mês, 80% de garantia de velocidade de banda da banda contratada e um mínimo de 40%. Então se desse menos de 40% em qualquer momento você podia reclamar, mas a média no mês tem que estar em 80%. E algumas pessoas, na verdade muita gente, tem dúvida referente à velocidade. Por quê? Nós temos uma não especificação, na verdade, ou uma confusão entre os dados. Vocês podem ver aqui na tela para vocês, eu tenho um bloco de notas com uma anotação simples. Então vamos lá. Aqui você tem uma velocidade do link contratada, como ela é contratada. Na verdade, vendida, que ela é vendida em megabits, não em megabytes. Você tem a velocidade equivalente aqui em megabits, em bytes. E aqui o equivalente de download. Então eu coloquei no exemplo aqui. 1 mega, 4 mega e 10 mega. Todos em megabits, não em megabytes. Então vamos lá. Se você tem uma internet de 1 megabit, você tem 1024 bytes por segundo. Isso vai equivaler a uma velocidade real de download. Quando você for fazer realmente o download, 1024 kilobytes. Então, 1024, não, desculpa, 128. Eu estou olhando na tela e ainda consigo falar errado. 128 kilobytes por segundo de velocidade real. Por quê? Ali nós estamos falando em bytes. São kilobytes, velocidade real. E não em kilobits. No caso, o link é vendido em megabits. Então se você tem um link de 1 megabit, você tem uma velocidade de download de 128. Então se a sua internet dá 128, ela está entregando 100% do prometido pelo plano contratado. Ele não vai entregar 1 megabyte, 1024 kilobytes por segundo, que é realmente 1 mega. É muito confuso. Na verdade, na hora de explicar, eu mesmo acabo me confundindo. Eu já fiz essa anotação justamente para não falar nenhuma merda. Para vocês entenderem aí. Então uma pessoa me perguntou, nas perguntas aí do vídeo, justamente nesse vídeo da porcentagem da Anatel, que ele tem um link de 4 megabits e a net entrega para ele 400 kbps e não passa disso. Então vamos lá. Se você tem um link de 4 megabits, que na verdade falta um S, e aqui está escrito de forma errada, você tem ali 4.096 bytes, que equivale a 512 kilobytes. Então você vai fazer um download de arquivo a 512 kbps. Tranquilo? Se tiver 512, ele está entregando 100% da banda ali. Se tiver entregando um pouquinho a mais, se der 550, já está entregando mais, já está entregando tipo 105%, 110%. Então vamos lá. A dúvida era a seguinte dele. O que eu posso fazer? O que eu posso proceder? Está me entregando 400. Então vamos lá. Vamos fazer aqui. 512 vezes 80%. Basicamente, com a regra dos 80%, a net tem que te entregar, em média, 409,6 kilobytes. Então se você está fazendo um download de 400 kbps, 400 kilobytes por segundo, infelizmente não tem muito o que fazer, está dentro da regra da Anatel. O que você pode fazer? Você pode ligar lá na net e falar, Olha, eu contratei 4 MB e meu download era para estar em 512 e meu download está em 400. Eles podem mandar um técnico para verificar se é problema de sinal na rua, se não está chegando baixo para você, se algum cabo está com mau contato em algum lugar, se tem alguma emenda. Dependendo do local, mais especificamente prédio, tem um amplificador geralmente lá no DG do prédio, do hotel, se for apartamento. Geralmente tem um amplificador lá que ele recebe o sinal e ele amplifica, para evitar perda. Então assim, você pode ligar lá, você pode argumentar isso, eles podem mandar um técnico. Mas se a atendente pegar e falar, Olha, infelizmente a regra da Anatel especifica que nós temos que entregar pelo menos 80%, e se 80% ia ser 409,6, se a gente está entregando 400, está dentro dos 80%, infelizmente a gente não vai poder fazer nada. A atendente está mentindo? Não, infelizmente não está mentindo, está dentro da regra. Beleza? Infelizmente. Mas pode ser que você dê sorte, e que o pessoal mande um técnico para ver realmente o que está acontecendo e melhore. Pode ser que piore. Infelizmente, é uma realidade. Pode piorar. Pode funcionar, o técnico vira as costas, vai embora, dá algum problema, e aí piora. Mas, a gente costuma exigir pelo menos ali o mínimo do que a gente contratou. Então, eu quero 100%, não importa se a Anatel diz que é pelo menos 80%, eu vou querer pelo menos a maior parte do tempo. Pode ser o mínimo ali, os 80%, mas a maior parte do tempo eu quero o máximo que eu contratei. Mesmo porque, por exemplo, se você comprar um carro 1.8, ele tiver um desempenho de 1.0, você vai achar ruim. Claro, você vai querer 1.8, você não vai querer 1.6, 1.7, você vai querer 1.8. A gente está no nosso direito de pedir, mas a Anatel daquela, vamos dizer, aquela protegida, infelizmente, não pode exigir 100% do operador. Voltando a um exemplo, se você tem 10 megabits, você tem 10.240 bytes. Isso aí, em taxa real de download, dá 1.280 kilobytes. Para vocês entenderem, já estou com a calculadora aberta, a taxa é o seguinte, se você tem 10 megabits, 1 mega vale 1.024, vocês podem ver aqui. Se você tem 10 mega, você vai fazer 10 vezes 1.024, para chegar nesse resultado aqui. Eu falo quantas vezes deve ser feito, porque falando assim, não vou dar o exemplo, você não vai ficar limitado em 1, 4 e 10. Você vai poder, eu tenho uma internet de 50, eu faço vezes 1.024, vai ter lá 51.200. Então, você já tem a sua base. Voltando aqui, eu tenho 1.240, 10.240, o que você vai fazer? Isso é em bytes. Para saber a sua taxa real de download, você vai dividir por 8. sua taxa real de download, como eu já tinha anotado, fiz na calculadora ali de besta, é 1.280. 1.280 vai te dar 1.25 mega de download, megabytes. Aí a gente já entrou na casa dos bytes, não do megabits, já entrou na taxa dos megabytes. Então, 10 megabits me dá uma velocidade real de download de 1.25 megabytes. Essa escala é tão complicada, eu me confundo tanto sempre com isso, dou aquela travada, que eu prefiro nem explicar ela para vocês. Eu prefiro que você entenda só a regra do download, da velocidade, para saber se você pode ou não reclamar na sua operadora. Inclusive, eu acho que o vídeo está ficando até longo, mas eu prefiro dar uma explicação bem detalhada mesmo. Então, vamos supor, por que eu dividi por 8? Porque se eu tenho 10.240, peraí, 10.240, eu dividi por 8, porque eu estou transformando de bytes em bits. A unidade mínima em TI é bits. 8 bits dá 1 byte. Aí, dos bytes, passa para 1024 bytes, é 1 kilobyte, 1024 kilobytes é 1 megabyte. Aí, está vendo? Eu já estou até confundindo, já vou fugir desse assunto. Não vou entrar em escala. Mas, basicamente, eu tenho que dividir por 8, por causa dos bits. Então, eu faço aqui 10.240 dividido por 8, e eu obtenho a minha velocidade real de download. é 1.280 kilobytes. Se eu não me engano, se eu dividir por 8, não, não é, não vou entrar nesse detalhe também. Eu coloco a conta aqui embaixo, para não falar nenhuma merda no vídeo. Tem uma conta que me fugiu da cabeça agora, que se você chega no número 1.25, peraí, que eu acho que você, quanto que é? 1.280 vezes 8. Não, não, confundi, é melhor nem voltar atrás. Vamos lá, você tem uma internet de 50 mega, 50 vezes 1.024, 51.200. Qual vai ser a minha velocidade real de download? Dividido por 8. 6.400 kilobytes, vocês podem ver, que eu até fico observando a tela, para não falar merda. Kilobytes por segundo. Aí, você vai ter que esperar, esperar não, quando eu colocar o vídeo no ar, já vai estar a conta aqui embaixo. Aí, eu vou colocar, para ver qual a velocidade real de download, mas ali é 6 megabytes. Então, você vai fazer o download a 6 megabytes por segundo, aí, real. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, a entender, a tirar essa dúvida referente a download. Se você contratou 4 megabytes, nunca vai chegar a 4 megabytes por segundo de download, vai ficar ali nos 512. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, dê um like, deixe o seu comentário, pode ser crítica, pode ser positivo, negativo. Eu estou aqui justamente para melhorar, para fazer uma boa explicação para vocês, atender melhor vocês aí, para sempre melhorar o conhecimento, divulgar conhecimento. Beleza, galera? Eu espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau. Tchau.